Não esquece que o nosso aplicativo economizou, ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet, comprando os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente e te mostra onde está mais barato. Receba notificações de grandes ofertas para você economizar de verdade. Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E há um tempinho atrás eu fiz um vídeo comprando um iPhone 6s, não, iPhone 5s na Wish. Mostrei, chegou tudo certinho, só que eu não gravei exatamente eu comprando aqui e tudo mais. Eu fiz um unboxing, é usado e a galera gostou muito do vídeo. Eu entro na Wish e não acho mais iPhone porque está todo mundo comprando. Fiquei, como assim? E realmente eu paguei bem barato. E a Wish tem bastante segurança porque eu fiz um vídeo de algumas coisas que não chegaram e é muito simples. Se você não viu, eu vou deixar o link na descrição ou num card aí para vocês verem. Que como é simples, se não chegar o produto, eles devolvem o dinheiro. Se demorar mais que o prazo, eles já devolvem. Então eu fiquei bem seguro quanto a isso. Eu falei, bom, então eu posso comprar alguma coisa e se não chegar, estou tranquilão. Vou comprar um iPhone 6s e vocês vão ver ele nesse mesmo vídeo, vocês vão ver eu recebendo ele. Então eu já estou gravando ou comprando para depois ver se chegou ou não. E se não chegar, eu perco essa parte do vídeo, né? Não, não, vai chegar sim. Então deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve para dar aquela força. Se você quiser receber notificações de ofertas direto no seu WhatsApp, entre nossos grupos do WhatsApp. A gente envia ofertas de iPhone, Xiaomi, enfim, todos os celulares, só de lojas confiáveis, direto no seu WhatsApp, cupons, enfim. Quem sabe a gente envia algum cupom de Wish, alguma coisa também. Então entre nos grupos, corre, vem falar depois que está cheia. Vamos lá. Estou com o smartphone aberto aqui na Wish e vamos ver como que eu fiz para comprar aquele iPhone e como eu vou fazer esse. Eu não quero pegar alguma coisa de fora, importado, não. Eu quero comprar uma coisa original e, bom, eu posso comprar qualquer outra loja. Wish não se passa mais como um mercado livre, que as pessoas colocam as coisas para vender. Então eu quero uma coisa que chegue rápido. Eu vou pesquisar aqui por iPhone. Vocês estão vendo a minha tela aí, ó. Vamos colocar aqui iPhone. iPhone, ó, já subiu o nível, né? Colocou iPhone. Todo um iPhone para pesquisar um iPhone. Porque se eu colocar nenhum Xiaomi aqui para pesquisar, dá briga. Ele não abre, ele dá erro. Não aceita, não aceita. É a rincha, é a rincha. Peixar meio perto os dois aqui, ó, até sai faísca, não dá não. Então eu abri aqui. A gente tem aqui todos os resultados, né? Que é onde você cai. Eu deslizo para esse outro lado aqui. E eu tenho esse carrinho aqui em cima. Que é algumas coisas que tem essa bandeirinha do Brasil. Está no Brasil. No Brasil. Vai chegar para mim, ó. Assim, não vai demorar anos para chegar porque já está aqui. Então é enviado bem rápido. Assim como o iPhone que eu tinha pegado, acho que demorou quatro dias. Porque já está no Brasil. É claro, tem muitas coisas que se eu comprar da China ou de fora é bem mais barato. Porém, tem esse negócio de taxa e tudo mais. Mas como é um celular, eu não quero correr esse risco. Eu quero comprar aqui do Brasil. Eu tenho um iPhone 11 Pro Max. Que é, assim, recondicionado. Eu tenho medo. Enfim, vou falar mais nada. Mas aqui tem um iPhone 6S rosa. Eu estou precisando de um iPhone 6S já para testar no canal, para fazer comparativo e tudo mais. Eu falei, pô, vou comprar na Wish já. Então eu já gravo direto. Esse preço é para usado. Eu já vi alguns mais baratos. Mas, enfim, vou pegar esse daqui. Eu tenho cupom de desconto na Wish. Se você não tem cupom de desconto ou alguma coisa, eu vou deixar o link na descrição também de algum cuponzinho. Porque como uma coisa é muito cara, até nas coisas baratas vale a pena. Mas quando é muito cara, vale mais a pena. Ainda você consegue um desconto muito, muito bom. Então isso é muito importante. Então, ele está aqui. Enviado do Brasil. Isso é muito importante. É o que eu quero para chegar rápido. Então vamos lá. Opções de entrega. O frete expresso, R$15. Beleza. Chega entre 8 e 10 de agosto. 10 de agosto, mês que vem. Enfim. Se está no Brasil, beleza. É bem rápido até. Está no final do mês. É, vai. Vou comprar. Vou fazer o pagamento aqui certinho. E depois mostro para vocês quando chegar. E vocês já estão em outro dia. Você aí do futuro já está vendo isso. Então vamos para quando chegar. Opa! Estou aqui de volta. Olha eu aqui. iPhone. Em mãos. Chegou. Vamos ver se chegou tudo certinho. E como eu mostrei para vocês. Mas para mim, eu não lembro de como eu gravei. Não demorou tanto assim para chegar. Porque como eu mostrei para vocês, aquelas coisas já estão no Brasil. Por isso não é tão barato. Na verdade, às vezes compensa comprar fora da Wish também. É assim. É mais se você encontrar. Lá, eu não recomendo você comprar celulares. Eu comprei esse iPhone. Mas para gravar o vídeo e mostrar para vocês. Eu fiz até um vídeo pedindo reembolso de algumas coisas que não chegaram. Então tudo que eu comprei lá e não chegou, eu consigo dinheiro de volta. Então é assim. É uma plataforma segura e tranquila. Ah, não chegou. Beleza. Pega o meu dinheiro de volta. Chegou. Chegou com defeito? Eles devolvem também. Então é tranquilão. Eu vou deixar o link dos nossos grupos do WhatsApp de ofertas para vocês entrarem. Então entrando lá vocês conseguem economizar de verdade. Tudo que tiver com desconto vai direto do seu WhatsApp. Então entra aí nos nossos grupos. Vamos tirar isso aqui da caixa. Vamos abrir. Eu já recortei o endereço aqui para não ficar aparecendo. Olha só. Eu recortei aqui certinho. E aqui está um pedaço do negócio do correio. Mas vamos tirar aqui da caixa. Como eu expliquei para vocês, lá não se passa de um mercado livre também a Wish. As pessoas podem anunciar lá e vender. Mas assim, smartphone não recomendo sinceramente comprar lá porque é caro. É muito caro mesmo. Eu vou deixar o cupom de desconto aí na descrição para vocês usarem. Mas assim, aquele é coisa. Eu acho que compensa comprar iPhone, smartphone e outras lojas que realmente tem um preço legal. Lá vale capinha, película, acessórios, que é coisinhas que é muito barato mesmo. Eu vou até fazer um vídeo se vocês quiserem dessas coisas. Eu quero que vocês comentem. Deixem muito like nesse vídeo para a gente poder trazer mais vídeos disso aqui. Olha. Veio aqui a caixinha do iPhone. Isso aqui é um elástico ou uma linha? Nossa, esse elástico aqui está derretido. Olha lá. Um elástico. É. Veio isso. Veio na caixa. O outro iPhone que a gente comprou na Wish, o iPhone 5S, veio sem caixa. Esse aqui já veio com caixa. Rose Gold, né? Rose, 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 Rose Gold. Ele já é um iPhone que ainda vale mais a pena. 6S, Rose Gold, né? Esse aqui vale mais a pena porque ele aguenta mais coisas. O iPhone 5 lá que eu estou testando, eu falei, meu, aqui na iPhone não aguenta mais nada. Olha, caramba, é bonitinho, hein, meu? Ô, louco. Nossa. É, nas fotos não parecia tão forte esse rosa aqui. Mas, enfim, é pra gravar, não dá nada não. Ó, entrada light. Tá no estado muito bom. Esse aqui é o S, 6S. Então, a gente sabe que é um iPhone que ainda dá um caldo. E, meu, olha só, tá zeradinho. É claro, não recomendo. Compre iPhone on Wish. Não, não é um negócio que eu recomendo tanto assim. Mas, enfim, tá aqui, meu, é, tem alguns detalhezinhos aqui em volta da câmera, aqui embaixo, não tá perfeito. O último iPhone é até entrada pra fone de ouvido. Mas, enfim, vai servir pra gravar tranquilamente. Vamos ver aqui. E aqui na caixa, o cabo light. Não, provavelmente não seja o cabo original. E um carregador também. Não sei se é original ou não, mas, enfim, tem entradinha aqui. E é basicamente isso que vem na caixa. Não é novo, não é nenhum smartphone novo, nem nada. Mas, o importante é que tem a caixa e temos aqui o smartphone. Esse iPhone, vamos ligar, né? O importante é ligar. Se não ligar, tá... Pô, uma das coisas mais importantes é ligar. Ó, está iniciando. Vamos ver aqui. Caramba, tá legal. O problema, a bateria. Ele não tem uma bateria muito top. Então, a gente tem que ver a saúde da bateria. Ver se é uma bateria que tá boa pra gente usar. Geralmente, você pega um iPhone e ele tem uma bateria que gasta muito. Mas, a gente consegue ver a saúde da bateria, né? Se ela tá ali 90%, 80%, ela ainda tá com uma saúde legal. Agora, se ela tá menos que isso, o iPhone já tem pouca bateria. Ela vai acabar mais rápido ainda. Enfim, vou configurar pra gente tirar umas fotos e ver se tá funcionando tudo de boa. Ó, eu tô olhando aqui, ó. Ele tem alguns lascadinhos na lateral. Não tá tipo, nossa, perfeito. Mas, pô, por ser um smartphone antigo, até que tá com umas boas condições, ó. E, pronto, iniciou. Vamos lá. Ó, ele ainda é um iPhone rapidinho, né? Ele não é tão lento igual o outro. Tem uma tela um pouco maior. As câmeras... Não vou permitir isso aqui. Ainda são boas, ó. Tem umas câmeras aqui legais. Ele tem apenas uma câmera aqui de 12 megapixels. A câmera frontal. Não dá pra você tirar fotos no modo retrato e tudo mais. Então, enfim. Mas, é um celular que muita gente procura. Porque ele tá na faixa de preço dos intermediários, assim, que são vendidos hoje. É difícil você conseguir um desse aqui novo. Novo. É caro. Se tiver, eu não tenho certeza se tem. Se tiver, vai tá aparecendo pra vocês aí. Mas, enfim. Pra galera que for comprar usado. Se você for comprar um desse aqui e pagar menos de mil reais, até vale a pena. Se você pagar mais que mil reais, compensa você comprar um Redmi Note 9, um Galaxy A51. Porque vai tá... Vai te entregar muito mais. Um aparelho do ano. E vai te entregar mais. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Principalmente mais bateria. Então, claro, a gente vai trazer um vídeo depois testando, review, se dá conta como é que tá o iPhone. Eu não configurei nada. Mas esse aqui já tem um leitor digital. Até o 5 tem, né? Que eu fiz vídeo pra vocês. Enfim, tem NFC. É um smartphone legal. É bonitinho. O problema é bateria e tudo mais. Mas a gente vai testar e ver como é que tá. Vamos ver a saúde da bateria desse aqui. Vamos lá. Configurações. A gente tem essa opção aqui. Bateria. Saúde da bateria. 83%. Isso daqui, ó. Tá baixa. Não tá super baixa. Mas quanto menor isso daqui. Imagina que a bateria é aqui. 100%. Ela dura até aqui tantas horas. Aí, se ela tá com isso aqui de bateria. Ela vai durar até aqui. Provavelmente menos. Então, deixa o like nesse vídeo. Se esse vídeo tiver muito like mesmo. Como o vídeo anterior. A gente traz um iPhone 7. Ou um XR. Ou um 11. Comprado na Wish. Eu sei que não vale a pena. Opa. Mas, pra gravar o vídeo. Eu abro essa sessão. Deixa o like. Se inscreve no canal. É só pra fazer o teste. Não tô recomendando. Lá, eu acho que a Wish compensa comprar mais acessórios. Porque, realmente, o preço. Se saiu por 1.300 e pouco. Não vale tanto a pena. Eu conseguiria bem mais barato. Comprar aqui na minha cidade. Usado mesmo. Eu pagaria 900. Ou 800 reais. Mil reais que seja. Eu economizaria uma grana legal. Por esse preço. Eu compraria, com certeza. Um Xiaomi. Ou um Samsung. E compensaria um pouco mais. Bom. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber notificações de vídeos novos. E é isso aí, galera. Valeu!